Olá, meus amores! Olá, meus amores! Mas, sabe o que eu queria? Eu estou aqui na beira de uma piscina. Eu estava querendo, sabe o que? Colocar um filtrinho aqui, mas acho que não vou conseguir, não. Eu não coloquei nem protetor solar, gente. Olha, vamos falar assim, do jeito que está mesmo? É o seguinte, hoje eu não vou fazer o nosso ao vivo, mas a gente vai ter uma conversa aqui, que aí depois quem não conseguir ouvir eu jogo lá, tá? Gente de Deus, não coloquei nem protetor solar. Estou num sol de 200 graus, um calor de 200 graus. Hoje tenho a Aninha, Ana Paola, Diniz, um beijo, amor do meu coração, Tiaguinho Medeiros. É o seguinte, eu não vou fazer porque hoje veio uma amiguinha, tá? Do Salvatore, que ele está de férias. E assim, a gente tem que priorizar os nossos filhos, sempre é como eu faço. Sempre foi, é e sempre será a prioridade. Minha prioridade será a dos meus filhos. E ele estava muito tristinho de ficar dentro de casa. A amiguinha veio, então hoje vai se divertir. Vou tirar meu dia para ele, mas eu preciso falar uma coisinha com vocês aqui rapidinho e depois eu jogo lá na live, tá? Nem sei se dá muito para ver aqui o que vocês estão falando. A luz nem está 100%. Bateria também não, mas eu vou falar até onde der, tá? Gente, eu soube que os ratos estão em festa aí no Brasil, né? Os ratos da fofoca abaixo nível que vocês chamam de entretenimento. Vocês não, eles, né? Então é assim, isso é o que dá, isso é o que dá querer dar luz para a ratazana de esgoto. Aí um monte de amigos me ligam e falam, olha, você está sendo ameaçado, o que vai expor? De botar mais histórias, o que? Bota, bota. Eu estou amando, sabe por quê? Porque o escritório de advocacia está só esperando mais coisas. E pode mandar mais coisas, pode mandar mais coisas. Sabe por quê, gente? É exatamente contra fatos, não há argumentos. E tem um contexto, toda história tem um contexto. Tem início, meio e fim. Não interessa aonde ela foi colocada. Ela tem contexto. Ainda mais em uma rede social. Tem. Ela tem aonde começa e como termina, passando por ela toda. E é por isso que eu, ó, estou tranquilíssima. Agora, meu Google Alert está aqui explodindo, por quê? Porque a banda podre da imprensa não fala o que interessa. Não, não fala. Só fala o que eles acham que vai dar clique. Tá? Então, assim, não vou me estender. Porque a luz que eu tinha para dar, eu já dei. E eu fico, cara, olha como é que são as coisas. Eu penso que nesse exato momento tem uma pessoa rindo da minha cara. E com toda a razão do mundo. Porque ela já passou por isso. Ela já passou por isso. Ela já confiou em quem ela não devia. Se chama Anitta. Ela deve estar rindo da minha cara, que é uma beleza. Ria mesmo. Ria mesmo que eu mereço. Tá? Nós somos assim, gente. As pessoas diárias, as pessoas... Pessoas como eu. Elas se dão. Elas ajudam. Elas acreditam. Elas trocam. E aí, chega um dado momento, as ratazanas se aproveitam disso em buscar sei lá do que. De um minuto de fama ou de sei lá o que. E aí eu vou falar para vocês uma coisa aqui que meu marido me falou. No começo de tudo, quando a gente estava começando a namorar. Marcos Paulo virou para mim e falou assim. Antônia, eu já contei isso lá no meu canal. Antônia, a fama é muito perniciosa. Você tem certeza que você quer isso para você? Eu falei, mas não é querer ou não querer. Estar com você já é uma condição. Não tem como ficar com você e passar despercebida. Ele falou, então aprenda a administrar isso. Porque é um inferno. É nociva. Muitos insetos passarão pelo seu caminho. Vão deixar marcas. Mas eu preciso dizer que é o seguinte. O Marcos era pisciano. Ele era muito... Ele sofria com tudo. Ele era muito pele de ovo. Eu não. Eu sou pau de dar em doido. E é preciso que as pessoas entendam que pessoas como eu. A mesma proporção que a gente dá, a gente tira. Então, eu quero mais que jogue o que for conveniente para vocês. Imprensa, reproduz. Assassinem a minha reputação o quanto mais vocês... Porque aí... Isso aí vocês estão trabalhando ao meu favor. Tá? Então, assim... Essa ratazana de esgoto que queria 15 minutos de fama, eu evitei dar. Fiquei mais de um ano tentando evitar dar. Chegou um dia que não teve mais como. Aí a gente tem que vir e se pronunciar e falar. Olha, gente. Acabou. Para mim deu. Agora eu vou tomar providências. Entendeu? Então, assim... Eu já vi esse filme. Eu já vi esse filme com a Larissa. Né? Guardado suas devidas proporções, eu já vi esse filme. E há de se ter coragem, gente. Há de se ter coragem de vir e botar o pau na mesa. E aí, amor? Quem te conhece vai comprar tua briga. Quem não te conhece... Também não interessa. Não adianta você falar para quem não gosta de você. Porque quem não gosta de você, você pode... Fazer o que for. Vai continuar se opondo a você, a tua existência. Então, é isso. Quem tem que estar de olho em tudo isso para resolver, já está. É importante dizer que todo o dinheiro que esta ratazana de esgoto já ganhou comigo e com o meu nome. Vai perder cinco vezes mais. Isso é fato. Porque eu aprendi a não brincar mais em serviço, né? E é isso. Brinquem. Garantem o dinheirinho de vocês aí nos posts de vocês, nos links, nos views, nos likes. Aproveitem. Aproveitem que vai demorar pouco. Vai custar pouco. Vai, vai, vai... A alegria de... Já ouviu falar? A alegria de pobre dura pouco? Então, baby. É isso. É sobre isso. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Hoje eu recebi aqui umas notas, né? Para a live de hoje e tal. Aqui. Deixa eu mostrar rapidinho para vocês. Ali é minha live de hoje, tá? Minha prioridade. Eu vi que no Brasil o Denis, que eu conheço, que a gente boa pra caramba. E eu acho que Keila Gimenez, se não me engano, que é uma outra jornalista de fofoca. Eles estão criando, gente, um prêmio para laurear os fofoqueiros do Brasil. Eu fui muito cedo receber isso. Eu falei, não, parou. Chega, não quero receber isso, porque se já estão fazendo o que estão fazendo, né? Com as pessoas, agora elas vão matar. Elas vão, sei lá, sei lá o que elas vão fazer, né? Vão se matar para ver quem assassina a melhor reputação alheia para ganhar o prêmio, né? Eu fico impressionada, gente. Mas que ideia, Denis, pelo amor de Deus, que ideia de Jirico. Desde quando se dá prêmio para fofoqueiro. Que caralho é essa? Fazer o mal às pessoas, inventar a história das pessoas, acordar na intenção de quem está comendo quem, quem está trepando com quem. Isso some em que na vida das pessoas e vocês ainda se juntam para dar um prêmio? Vocês estão de sacanagem. Vocês querem afundar mais ainda. Então o Brasil está afundado na política, o Brasil está afundado na comunicação, o Brasil está afundado no caráter do povo do Brasil. Obviamente não generalizando. Puta que pariu. E ainda um inseto. Meus advogados autorizaram. Inseto, ratazana de esgoto. Que nem do Brasil é. Quer se apossar da língua do meu país e ainda fazer fofoca do povo do meu país, inclusive de mim. Que caralho. É uma pessoa que a gente abraça, que a gente ajuda. Ah, vamos para o inferno. É de fuder o negócio desse, viu? É de fuder o negócio desse. Deixa eu ver aqui. Cintia, Cintia. Um beijo, minha irmã. Amamos esse sol de Vegas. Vanessa, pelo amor de Deus. Você não está entendendo o que está isso aqui? Ih, sapatinho de fogo. Sapatinho de fogo. Ai, que mais? Deixa eu ver aqui. Amamos. Inês. Amamos o presidente Lula. Foda-se. Não te fiz nenhuma pergunta. Amamos não. Responde por você, querida. Você ama ele. Não fica botando palavra na boca das pessoas, não. Sua louca. Donizete, um beijo. Gente, deixa eu falar uma outra coisa para vocês. Beijo para o nosso Piauí. Um beijo. Você está onde? Boa noite. Eu estou no deserto, meu amor do Saara. Deixa eu falar uma outra coisa para vocês, gente. Gente, nossa mãe, vocês tiraram aqui a minha, o meu raciocínio. Ah, 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 deixa eu ver. Onde está morando e por quê? Eu estou morando em Las Vegas. O porquê é porque eu estou saco cheio de gente como você. Entendeu? Estou morando em Las Vegas porque posso morar em Las Vegas. Estou morando em Las Vegas porque é um lugar delicioso, de pessoas deliciosas. E se amanhã ou depois eu falar, ah, não quero experimentar morar em Nova York. Eu vou morar em Nova York. Se amanhã ou depois eu falar, como será que ia morar no Japão? Partiu o Japão. Que mais? E por aí vai. E se eu cismar que eu quero voltar a morar na Barra da Tijuca, eu vou. Se eu cismar que eu quero comprar uma casa na Praia de Búzios, é para lá que eu vou. E daí, querida? Eu te respondi. Está feliz agora? Obrigada, Ramos. Obrigada, Cíntia. Isso aí. Ah, ele entrou na minha live. O único rato de esgoto é você. Ok, viado. Ah, sua voz está diferente no vídeo. Ah, é porque eu estou tomando bomba. Ah, aham. Estou achando que o pau que eu estou botando na mesa está pequeno. Então, estou tomando bomba para ver se esse pau aumenta. Para me fazer entender. Gente, aqui, eu sei que muita gente está esperando ver o comentário do Carninhos Maia, lá, 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 lá. É que eu falo as coisas uma vez e depois eu não fico me prolongando. Não tem porquê. Porque quem entendeu o que eu falei uma vez, entendeu. Quem não entendeu, não entendeu. Entendeu. Mas tem uma coisa que, assim, eu não assisto ninguém, eu não vejo ninguém. Porque, assim, as pessoas perguntam para mim, assim, Antônia, como que você aguenta esse tipo de coisa e tal? É porque eu não me enveneno. É porque isso não faz parte da minha vida. E, como eu disse, eu escolhi fazer a bruxa desse rolê. O que é fazer a bruxa desse rolê? É quando alguém ultrapassa, né, o limite de um coletivo, não é o limite dele, não. É o limite de um coletivo que vai atingir pessoas e vai fazer o mal para uma sociedade, uma geração. Eu acho que o meu papel como comunicadora é falar. Gente, isso aqui está completamente errado. Isso aqui precisa ser visto. Não sou a dona da verdade. Não quero ficar enfiando o dedo na ferida de ninguém. Aliás, nem me sinto bem com isso, tá. Mas eu faço uma coisa que ninguém tem coragem de fazer por covardia. Por... É... Para se sentir pertencente. Ah... Para agradar. Ou por medo de ser cancelado. Enfim, Ns coisas, tá. Voltando para esse vídeo. Eu vi o Carlinhos passando um produto no rosto e falando assim. E lá com ele, né, nos stories dele, que é o que faz ele fazer sucesso. Eu estou aqui pensando o que essa maluca dessa mulher fez comigo. Ah... Eu tenho advogados, eu sou famoso, eu tenho dinheiro e eu consigo me defender. E quem não consegue se defender? Como é que fica? Então, Carlinhos... Ah... Eu estou fazendo ao vivo, tá? Meu bebê. Então, silêncio, Salvatore. Que a mamãe está aqui ao vivo. Com os seguidores dela. Então... Amo vocês. Ah, meu amor. Amo vocês. Tá bom, meu amor. Vamos para lá. Pois. Obrigada. Salvatore mandou um recado e disse que ama vocês. Então, quando eu vi ele falando isso, no intuito de trazer mais pessoas para ter mais raiva de mim, né... Carlinhos, quando eu vi aquele vídeo, eu fiquei me perguntando. Quando pessoas investem numa franquia de uma burgueria, de um influencer famoso como você, e investe todo o dinheiro que tinha, acreditando em você, não é nos teus sócios. E depois, em seguida, fecha mais de cem lojas, mais de cem franquias são fechadas. Porque eu vi lá atrás e fiquei quieta, uma influencer chorando. Uma influencer não, uma mulher chorando, uma empresária chorando, uma micro empresária chorando. E ela dizia, isso é que dá acreditar nos influencers. Botei todo o meu dinheiro, investi todo o meu tempo, toda a minha confiança, todo o meu sonho. E agora fecharam tudo, desfizeram a sociedade e a gente está aqui lutando para correr atrás do nosso. Fiquei quieta, Carlinhos, fiquei quietinha. Falei, ah, quem mandou investir? Aí, quando você falou isso, eu fiquei pensando, e quem não tem voz, quando investe em algo que outra pessoa, né, que o seu ídolo, que você é ídolo de muita gente, e depois se fode, faz o quê? Por exemplo, eu fui puxar aqui para me inteirar melhor sobre esse assunto, tem dedo ao jornal O Globo passando por tudo que é lugar. Banco de Carlinhos Maia fecha e ele é acusado por milhões de pessoas de dar gol. E aí você vem na rede e você fala, já desfiz da minha sociedade, já tirei meu nome disso. Só que você tirou o seu nome disso, Carlinhos, depois de milhões de pessoas acreditarem em você. Porque não foi por causa, de novo, não foi por causa dos seus sócios. As pessoas entraram nessa porque você chancelou. Quando você vende uma blazer, né, o jogo não sei das quantas, as pessoas mergulham nessa porque acredita em você, Carlinhos Maia. Entendeu? Então, assim, sobre a Ratazana, nem vou falar. A Ratazana tá lá louca, querendo fama no Brasil. Conseguiu seus 15 minutos, mas vale custar caro. Meu papo aqui agora é com o Carlinhos. Aí as pessoas falam assim, mas você foi leviana que você postou um negócio que uma pessoa afirmou, nananã, nananã. Quando eu olhei aquilo e ele veio com aquela explicação, meio torta, ok. Eu liguei pro meu advogado, falei, dá uma olhada nisso aí. E ele falou, Antônia, mesmo que ele queira te processar, não vai dar em nada. Porque aí tem que provar e um monte de coisas. O que que seu coração diz? Eu falei, meu coração diz que eu tô em dúvida. Meu coração diz que tem um monte de coisas erradas, mas que eu não tenho certeza sobre isso. Ele falou, Antônia com você. Peguei, apaguei e vim e falei. Mas isso não tira de você a responsabilidade sobre um monte de coisa errada. Entende? E de novo, disse e reafirma. Quer processar? Processa. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vocês podem processar, vocês podem... O que vocês não podem é assassinar a minha reputação. O que vocês não podem é colocar meu nome em cheque. Porque aí eu não abro mão. Então, pode quem quiser falar o que for de mim. Não tem o menor problema. Existem toda a história. Ela tem início, meio e fim. E eu... Por mais que assim, Antônia, você foi boazinha. Pô, você confiou. Pô, você abriu tuas portas pras pessoas erradas. Ok. Ok. Mas nunca, em momento algum... Eu fui maléfica por ninguém. Eu fui leviana. Eu fui dura. Como eu sou. Como a vida é. Porque se eu pago pelos meus BOs, as pessoas têm que pagar pelos delas também. E nada do que eu tô falando aqui, gente, tem a ver com uma pessoa física. É sempre no jurídico. Tá? É sempre no jurídico. Porque, deixa eu falar uma coisa de você. Quer dar o cu? Dá. Quer cheirar pó? Cheira. Quer... Fumar maconha? Fumar. Quer beber até cair? Bebe. Mas, você não tem o direito de posar de santo e influenciar as pessoas como se você fosse uma pessoa que não errasse. Ou então você não tem o direito de mostrar pra quem é teu fã achar que isso é normal. Os rapazinhos, o rapaz que tá bêbado, que bebeu e que passou do ponto, que ok, todo mundo tem o direito de beber, passar do ponto, vomitar, fazer o que for. Mas, não quando se carrega o título de influencer. Não pode. Aí, eles fizeram um vídeo falando assim, inclusive, senhora... Sim, muito bom. Eu sou senhora mesmo. Tenho 50 anos, respeito é bom e eu gosto. Inclusive, senhora, eu não lhe autorizo você colocar a minha imagem no seu perfil. O Carlinhos eu autorizo. Mas, o seu Instagram você não vai colocar no meu... O meu vídeo você não vai colocar no seu Instagram. Porque você vai me prejudicar. Ora, gente, eu só tenho 3 milhões e 400 mil seguidores. Então, eles autorizam o Carlinhos de 50 milhões postar. Ah, mas eu, uma pobrezinha que tem um tão pouquinho de seguidores, 3 milhões e meio, não posso? Ah, posso. Sabe por quê? Porque você não fez isso dentro da sua casa. Você fez isso dentro de um restaurante, vomitando na mesa, onde pessoas do lado saíram pra jantar. E não tinham que estar passando por isso. Então, eu posso. Então, eu quero ver qual é a justiça que vai dizer que eu não posso, mas o Carlinhos Maia pode. Isso é pra vocês aprenderem, ter responsabilidade no título que vocês tomaram de assalto pra vocês. O papel de um influencer é influenciar e para o bem. Do contrário é crime. Tá bom? Então, é isso, gente. Eu vou salvar aqui pra quem não viu isso. E vou deixar lá no meu canal. Tá bom? Um beijo no coração de todos. A bruxa se faz. Mas amanhã a bruxa volta, tá? Beijos no coração de todos. E agora eu vou ver aqui como é que faz pra desligar e salvar, né? Pelo amor de Jesus. Tomara que salve.